A Mara é hora nuda! O João Dias, que é um poeta de fato que eu adoro, diz do sangue das minhas veias, ofereci taças veias cheias à sede de toda a gente. Por exemplo, isto é escrito por um homem que tem a terceira classe. Se eu estivesse a falar noutra língua, ou numa língua que eu inventei, as palavras teriam muita música e eu poderia transmitir emoção através da sonoridade, ou não, ou poderia ser uma grande seca. Já estamos a sentir que alguma coisa está a mudar, fundamentalmente. Eu era uma apaixonada, toda hora estava a desenhar e a pintar, nas circunstâncias mais diversas e mais difíceis. E a questão que nós temos que honestamente perguntar é esta escola montada à imagem e semelhança da modernidade, está preparada, do ponto de vista organizacional e funcional, para lidar com toda essa diversidade? A ideia surgiu, as curtas foram escritas e depois concretizadas tudo no espaço de quatro dias. que não era esta escola porque era estúpido. E vem retenção, ser pessoa a prestação, segurança social, pode bem saber tão mal. Proteção não sei o significado, mas a compensação sei o que é diferenciado. O cabelo rei, remoio e furacão. O cabelo rei é que é ruivo, com raios dorados. Salve-me.